Bom, 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 porro, bom, 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 bom Vem, 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 vem mamando Vem, 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 vem Vem mamando Vem, vem, vem Vem mamando Vem, vem, vem Vem mamando Noizinha linda, vou falar pra tu Vem de aparelho, cai de boca no peru Toda produzida, mega sorridente Hoje tu não passa, vou descarregar o pente Pode, pode mamar sem vergonha que eu tô te observando Pode, pode mamar sem vergonha que eu tô te observando Vem, mam, vem, vem mamando Vem, vem, vem Vem mamando Vem, vem, vem Vem mamando Mas o meu bilarro, já tá viciado Quando você passa, ele fica entigado Oh, coisinha linda, vou falar pra tu Vem de aparelho, cai de boca no peru Toda produzida, mega sorridente Hoje tu não passa, vou descarregar o pente Vem, vem, vem Vem, vem mamando Vem, 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 vem Vem mamando Vem, vem, vem Vem, vem Vem mamando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem mamando Noizinha linda, vou falar pra tu Vem de aparelho, cai de boca no peru Toda produzida, mega sorridente Hoje tu não passa, vou descarregar o pente Pode mamar sem vergonha, que eu tô te observando Pode mamar sem vergonha, que eu tô te observando Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem mamando Vem mamando Vem, vem Vem, vem Vem mamando Pega o meu pilarro, já tá viciado Quando você passa, ele fica estigado Ô coisinha linda, vou falar pra tu Vende aparelho, cai de boca no peru Toda produzida, mega sorridente Hoje tu não passa, vou descarregar o pente Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado